Não tá nem ensaiado essa aqui, viu? Vou ajudar a gente com isso, né? Eita, Zé! Nem tua mulher veio... Ah, tem tanta mulher bonita aqui, ó! Nem tua mulher veio, nem a minha! Então nós estamos solteiros! Vim! Aco pausa, Zé! Acaprar! Viajando pelo canto da serra Venho enfrentar a guerra na cidade grande Era pulando, passei fome e cedido Trago a minha rede pra armar aonde Trago a foeira no meu mototó A cagata de eu não ceder o que comer Vou enfrentar a poluição Porque no meu sertão não dá mais pra mim Na minha terra o verão chegou O castigo alterou, meu gado morreu A jacrata que sempre voou O chua-ponchô não sobreviveu Trago a sua porta no meu matulão E o coração partindo de dor Se tá soltando e batendo o meu peito Te aperta do jeito que eu morro de dor Como é que é? Toma doente, toma, mas tu vai voltar É na cidade grande que eu quero morar Do jeito ouro da que a gente come Como é que é? Eu tô de glória até por caridade Me deixa aqui morando na grande cidade É na casa falando que passa fome Melhor sentir saudade do que passa fome Melhor sentir saudade do que passa fome O riqui-diqui-diqui-dã Aqui é o Rio, meu irmão Alessa Fortaleza Simbão, Simbão Eu enfrentar a guerra na cidade grande Peragulado, com a minha sede Joga minha reete pra faramonte Joga poeira no meu bococó A cagamba deu nó, você ter o que comer Vou enfrentar a poluição Porque no meu sertão não dá mais pra viver A minha terra, o verão chegou Quando você comeu, cada um morreu A asa pra que você me voou O chua pochou, não me sobrevendeu Joga sua fona no meu matulão E o coração batindo de dor Você tá faltando e batendo no meu peito E aperta do jeito que eu vou Ou seja aí, como é que é? Tô bom pra minha terra, não posso voltar É uma cidade grande que eu quero morar E eu vou pra que a gente come Doutor que mora até por caridade Me deixa aqui morando na grande cidade E dá-se de saudade do que passa a pôr Quem gostou, quem gostou, quem gostou